Música Tenho, pois, a cada dia Tenho cheio de alegria E me coloco em tuas mãos Pois é, se é Tenho cheio de louco Eu sou o meu É do meu sereno Pai da louco todo Tenho, pois, a cada dia Tenho cheio de alegria E me coloco em tuas mãos Pois é, se é Tenho a tua palavra Ó Senhor Tenho que os meus caminhos Meu Senhor Eu sei que tem o tempo Pra vencer e as cores Pra fazer Infinitamente mais Pra fazer Tenho, pois, a cada dia Tenho cheio de alegria E me coloco em tuas mãos Pois é, se é Tenho que os meus caminhos Tenho que os meus caminhos Tenho que os meus caminhos Pai da louco Pai da louco Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Pois é, se é Me vejo firme Talvez sempre as poderoso Pra fazer Infinitamente mais Pra fazer Infinitamente mais Prova-se Com o tempo O tempo Resentimos Infinitamente mais Prova-se Todo e todo Resentimos Regensamos Infinitamente mais Prova-se Todo e todo Que nós queremos infinitamente mais. Que Deus é Tua palavra, ó Senhor. Perfeito os Teus caminhos, meu Senhor. Eu sei que temos risco pra vencer o seu poderoso. Pra fazer infinitamente mais. Pra fazer infinitamente mais. Pra ser infinitamente mais. Pra fazer infinitamente mais. Obrigado.